Olá, amigos do meu canal do YouTube! Existem várias formas de você determinar a equação de uma reta. A que eu gosto mais, a que eu uso mais normalmente, é aquela que envolve o coeficiente angular em um dos pontos da reta. Vamos pensar um pouco sobre essa forma. Bom, a gente sabe que por dois pontos distintos passa uma única reta. Em outras palavras, dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Quando a gente brinca com geometria analítica, esses pontos têm coordenadas. Então vamos dizer que o ponto A tem coordenadas x, a, y, a e o ponto B tem coordenadas x, b, y, b. Como é que a gente determina na geometria analítica a equação da reta aqui, no caso, que passa por a e por b. Uma das formas que a gente tem para fazer isso, como eu falei, envolve o coeficiente angular e um dos pontos. Bom, como é que funciona isso? O coeficiente angular é calculado da seguinte maneira. Você faz uma fração. O numerador dessa fração é a diferença entre as ordenadas e o denominador, a diferença entre as abcissas. Em outras palavras, vamos pegar aqui, por exemplo, y, b, menos y, a, esse menos esse, sobre x, b, menos x, a, a. Se você começar com esse ponto, você vai ter que fazer esse menos esse em cima e embaixo esse menos esse. Mas você pode mudar a ordem. Se você quiser trocar, você pode fazer em cima esse menos esse e embaixo esse menos esse. Esse resultado vai dar o mesmo. Vai apenas trocar aqui, mas vai dar o mesmo resultado. Então, a gente calcula o coeficiente angular. Geralmente, essas coordenadas aqui vão ser números que a gente vai conhecer. Então, a gente vai poder calcular o coeficiente angular. Beleza, professor. Calculei o coeficiente angular. Como é que eu encontrei a equação da reta? Bom, você pode escolher qualquer ponto da reta para mudar a equação fazendo o seguinte. y, menos y do ponto, igual coeficiente angular, que multiplica x, menos o x do ponto. Eu botei aqui p de ponto porque pode ser qualquer ponto. Podia ser o ponto A, o ponto B, o ponto C, qualquer ponto. Então, aqui você vai encontrar a equação da reta. O que é x e y nessa equação? São as coordenadas de qualquer um dos pontos da reta. O que é x, p e y, p? Aí são as coordenadas de um ponto específico da reta. E o que é m? Coeficiente angular. Como é que você calcula? Calculando essa fraçãozinha aqui, que você obtém com quaisquer dois pontos distintos da reta. É claro que para poder calcular o coeficiente angular, o x, b tem que ser diferente do x, a. Em outras palavras, isso aqui a gente não pode dividir por zero. Então, o x, b, sendo diferente do x, a, significa que a reta não pode ser vertical. Então, tem que ser uma reta assim, assim, até horizontal pode, mas vertical de jeito nenhum. Então, aqui a gente tem uma equação que a gente obtém para a reta com base em um ponto qualquer e o coeficiente angular. Vamos treinar agora o uso dessa equação com uma questãozinha da Unifor, processo seletivo para medicina 2015.1. Galera, nessa questão 5, cujo enunciado você está vendo, nós temos aí um plano cartesiano, não é? E nele, alguns pontos. O ponto H representa o hospital, o C os correios, o P a prefeitura. Aí ele fala aqui, ó. Se associarmos um plano cartesiano a esse quadriculado, da forma que você está vendo aí, e se considerarmos o hospital como origem do plano XY, Então, a equação da reta que liga os correios e a prefeitura é... Então, observa aí no plano cartesiano. Correios, prefeitura. Tu quer a equação da reta que passa por esses dois pontos, que liga esses dois pontos. E aí, o que tu vai fazer para calcular a equação dessa reta? A forma que eu acho melhor é que eu expliquei anteriormente. Coeficiente angular, um dos pontos, monta a equação. Então, a gente precisa das coordenadas do ponto. Vamos lá. Ponto C. Tu anda, ó. 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, X é 4. Tu anda quanto para cima? 1, 2. 2 para cima, então, X, 4, Y, 2. Ponto P. Tu anda 3 para a direita. Então, a abscissa é 3. Tu anda 1 para baixo. Então, a ordenada? Menos 1. Beleza. Calculei as coordenadas dos pontos. Correios, prefeitura. Então, o que a gente faz? Coeficiente angular, né? Para começar. Então, Y de um dos pontos menos o Y do outro. Portanto, vai ter aqui, ó. 2 menos menos 1 sobre X de 1 menos o X do outro. Tem que ser na mesma ordem. Se eu fiz esse menos esse, embaixo eu tenho que fazer esse menos esse. Então, 4 menos 3. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? Em cima tu tem 2 menos menos 1. Então, 2 mais 1, que dá 3. E no denominador tu tem 4 menos 3, que dá 1. 3 dividido por 1 é 3 mesmo. Então, o nosso coeficiente angular é 3. Como é que a gente monta a equação da reta? Y menos o Y de um dos pontos é igual ao coeficiente angular vezes X menos X de um dos pontos. E aí, qual ponto que a gente vai escolher? Se tu olhar para os itens, é interessante que a gente escolha qual ponto, qual ponto, qual ponto. Eu acho interessante que a gente escolha esse ponto aqui, ó. Porque tem muito item onde aqui aparece 2. Seja menos 2 ou mais 2. Então, vou escolher esse ponto aqui. Poderia escolher o outro? Poderia escolher o outro ponto, sem problema. Só que aí eu ia ter que fazer alguns ajustes para poder chegar no item correto. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Y menos o Y do ponto, que é 2, igual ao coeficiente angular, que é 3, vezes X menos o X do ponto. O ponto aqui tem X igual a 4. Então, X menos 4. Então, a equação da reta foi dada dessa forma. Qual é o item correto? O item correto é o item C, C de casa. E aí, professor? Se eu tivesse escolhido esse outro ponto para poder colocar aqui na equação, eu ia trocar o Y aqui, ó, por menos 1 e o X por 3. E aí, o que eu ia encontrar? Será que você ia encontrar esse item D? Claro que não, porque se tu trocasse... Olha para o item D. Se tu trocasse o Y aqui, ó, por menos 1, ia ficar Y menos menos 1 mais 1, beleza? Então, o lado esquerdo da igualdade é ok. Mas aí, o outro lado, como tu ia trocar o X por 3, ia ficar X menos 3. E no item D tem X mais 3, ó. Se tu trocasse o X por 3, ia ficar aqui X menos 3. No item D tem X mais 3. Então, o item D é para pegar aqueles que foram trocar por esse ponto, mas não prestaram atenção aqui, ó, nesse sinal negativo. Então, é X menos 3. No item D tem X mais 3. Portanto, o item D é falso. Professor, mas se eu trocasse por esse ponto, ia dar problema? Claro que não. Disse para você que as coordenadas que você põe aqui pode ser de um ponto qualquer da reta. Então, como é que eu ia saber que tinha que usar esse? Bom, primeiro você ia olhar os itens e ia ver que tem bastante 2, né? Acompanhando o Y. Então, isso ia sugerir que tu usasse esse. Mas se tu usasse esse ponto aqui e fizesse umas manipulaçõezinhas algébricas, colocassem evidência e tal, tu ia chegar nesse item C também. Beleza? Então, existem várias formas de você escrever a equação de uma mesma reta. Você pode manipular algebricamente. Você pode, por exemplo, aqui tem menos 2. Tu podia passar para lá mais 2. Podia fazer várias jogadas. Só que, desse jeito que eu expliquei, você chega direto no item correto, que é o item C. Meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, clique em gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Se você está se preparando para fazer medicina na Unifor, na Unicristus, quer uma ajuda aí com matemática, você pode contratar aulas particulares comigo aqui em Fortaleza. O telefone está aparecendo. E se você entrar em contato, a gente pode marcar aí uma aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!